Toca aqui, deixa que eu toque sozinho. Já brincaram assim em speak portuguese? Hoje eu vim aqui falar sobre uma brincadeira parecida com essa que tem em speak english. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho não, vocês vão gostar. Então fica aí, fica aí que eu já volto para explicar essa brincadeira aí que a moçada anglicana gosta de fazer. Hello, my beloved students, how are you doing today? Estamos aqui, nós vamos falar hoje sobre uma... Eu sei, eu vou chamar de pegadinha, né? Toca aqui, deixa que eu toque sozinho. Isso aí tem em speak english, vocês vão gostar. Ah, gente, isso aí não é fácil de achar. Então, gente, curta, ajuda o tio Beto, inscreva-se no meu canal, né? Espalha para todo mundo e torne-se membro. Venha participar do pessoal que está aprendendo inglês como membro. Tem um monte de diferenciais. Olha que legal, gente. Toca aqui, deixa que eu toque sozinho. Como é que dá para brincar? Tem um jeito que o gringo faz que é muito interessante. É assim, high five. Você já deve ter visto esse filme, né? Aí você vai lá e... High five. Aí quando o cara vai bater e fala assim... Too slow. E tira a mão. Sabe assim, high five. Aí você vai bater a mão. Too slow. Olha que legal. É uma coisa, né? High five. Too slow. Pronto. Seria uma brincadeira bem parecida, né? Com esse nosso... Toca aqui, deixa que eu toque sozinho. Então tá, espero que vocês tenham gostado. Esse aí é o início da nossa série Funny Expressions. Espero que vocês gostem. Os próximos posts agora serão sobre esse tema. Funny Expressions. Bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.